A partir do próximo dia 13, os usuários da rodovia MG050 vão pagar mais para utilizar a via. É que o pedágio terá o acréscimo anual. O índice é de 7,31% e leva em consideração o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O valor do pedágio é corrigido anualmente. Com o reajuste, a tarifa básica cobrada para os veículos de dois eixos passa de R$ 4,10 para R$ 4,40. São dez valores de pedágio que cobrem todos os veículos, desde motos, que têm a menor tarifa R$ 2,20, caminhões leves, ônibus, caminhão trator e furgão, que passarão a pagar R$ 8,80, até caminhões de seis eixos, R$ 26,40. Com 371 quilômetros de extensão, a rodovia MG050 liga Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, a São Sebastião do Paraíso, na divisa entre Minas e São Paulo. A rodovia recebe em média 32 mil veículos, com crescimento anual de 4%. Entre os motoristas, o reajuste do valor do pedágio é motivo de reclamações. Eu acho que o ajuste do pedágio até seria bom, assim, não exagerar com o aumento, que tudo precisa ter só aumento, mas melhorar nas estradas, porque as estradas estão muito péssimas. Não, ainda não está de acordo pelo que eles cobram. Falta um monte de coisa aí, viu, para ser sinalização, está péssimo. O estado de São Paulo, pelo menos, é pista dupla, né, R$ 5,50. Vários pedais daqui a São Paulo. Só tem o de Campinas, que é R$ 9,50. Por eixo. Estamos falando por eixo. Isso aqui é abuso. No meu modo de pensar, não concordo. De acordo com a concessionária Nascentes das Gerais, atualmente estão em execução aproximadamente 30 milhões em obras de melhoria de traçado e implantação de terceiras faixas, em Carmo do Cajuru, Córrego Fundo, Pratápolis e São Sebastião do Paraíso, além de uma nova ponte em Divinópolis. Entre as principais obras previstas para a região, destacam-se as melhorias de traçado e implantação de terceiras faixas em 62 quilômetros de extensão das rodovias MG 050 e BR 265, interseções em dois níveis em São Sebastião do Paraíso, Alpinópolis e Itaú de Minas. Para informar os usuários da rodovia sobre o reajuste no pedágio, a concessionária Nascentes das Gerais vai distribuir panfletos nas seis praças de pedágio ao longo da rodovia MG 050. Angélica de Zaró para o sudoeste acontece.